Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha maravilhosa de nutrição para as nossas madeixas. Gente, se trata nada mais do que maionese. Vou até mostrar a marquinha que eu usei aqui, gente, da Lisa, tá? Mas você pode estar usando qualquer marca aí, pode ser até a caseira, mas essa receita é maravilhosa. Marily, essa receita vai dar certo? Gente, dá muito certo. Olha como estão meus cabelos bem nutridos, né? Bem nutridos mesmo. Não ficou com cheiro. Gostei bastante, sempre vou estar fazendo aqui na minha casa. Então, vou mostrar pra vocês passo a passo de como eu fiz essa receitinha maravilhosa. Olha como que tá meus cabelos, gente. Bem hidratado, bem nutrido mesmo. Então, bora lá pro vídeo? Então, meninas, vamos lá pra receitinha de hoje. Aqui eu tenho duas colheres de chá, não é de sopa, é essa colherzinha pequena de máscara de hidratação. E eu vou colocar uma colher de sopa da maionese. Assim, gente, ó. Isso é uma nutrição, gente. Agora, eu vou misturar tudo, gente. Então, gente, eu misturei tudo aqui, ó. Ficou bem cremosinha. Olha, o cheiro não tá ruim, porque o creme de hidratação é bem cheirosinho também. Agora, eu vou estar lavando os meus cabelos com shampoo e tá aplicando essa máscara nos meus cabelos. Gente, deixa eu falar pra você o que que eu fiz mais nesse creme aqui, antes de eu lavar os meus cabelos. Eu coloquei aqui, gente, só um pouquinho, um pinguinho da minha máscara matizadora, pra estar quebrando aquele amarelado da maionese. Mas aí, é opcional, tá? Se você quiser colocar, você coloca. Se não quiser, olha a cor que ficou agora, tá vendo? Quebrou aquele amarelo da maionese. Mas se o seu cabelo for escuro, aí não precisa. Agora, eu vou passar a máscara. Já tirei todo o excesso de água. Olha, gente, como tá meus cabelos. Deixa eu tomar minha câmera aqui. Não passo escova, gente, nos meus cabelos. É, quando ele tá assim, só com shampoo, lavado por shampoo. Tá? Tem pessoas que não usam condicionador, não usam nada, só shampoo, pra ela tá bom. Mas o cabelo dela é bom. Meu cabelo não é bom, né? Meu cabelo é bom. Então, gente, eu tenho que primeiro usar um creme de hidratação, pra depois eu passar escova, senão ele arrebenta tudo, né? Olha, gente, como ficou. Um lilás, tá? Não ficou roxo, não. Eu coloquei um pouquinho da máscara, só mesmo pra quebrar aquele amarelado da maionese, tá bom? Então, agora eu vou passar meus cabelos, dividir ele aqui assim. Vou passar a metade de um lado. Ó. Meninas, vou falar pra vocês todos os benefícios que essa nutrição tem para os nossos cabelos. Contém óleo, amido de milho, açúcar, vinagre, gema de ovo, suco de limão. Vocês sabem que eu amo receitinha com limão também, gente. E principalmente com vinagre de maçã. Potássio, cálcio e proteína. Então, gente, não tem por que dar errado essa receita. Essa receita é maravilhosa. Se você quiser aumentar um pouquinho mais no creme de hidratação, pode também. Bastante massagem. Massagei bastante. Suas madeixas. Já vou passar tudo uma vez aqui. E já colocar minha famosa sacolinha. Até meu nariz aqui já tá pegando hidratação. Usar até o último, né, gente? Agora aquela famosa sacolinha, tá bom? Então, gente, 30 minutos e meus cabelos vão ficar assim. Vocês já viram o resultado. Então, vamos ver mais uma vez o resultado aí, tá bom? Então, meninas, eu gostei bastante do resultado. Sequei os meus cabelos, gente. Não passei chapinha, não, tá? Ele tá sem chapinha. Apenas sequei ele na topinha, né? Quem assiste meu canal aí sabe que eu gosto muito de fazer a topinha nos meus cabelos. E como eu fiz selagem, ele não está precisando de fazer chapinha. Então, eu seco ele ali na topinha pra tirar o frizz, né? E eu gostei bastante dessa receitinha. Não tinha nunca passado maionese no meu cabelo. Vou falar pra vocês qual foi a minha experiência, se eu gostei ou não. Eu gostei sim, gostei bastante. Além do mais, não ficou cheiro no meu cabelo, né? Após eu tirar essa misturinha que eu passei aí, passei um condicionador e também passei o meu creme pra pentear. Não vou estar nem mostrando o creme de pentear e vocês podem estar usando o seu creme de pentear da sua preferência, tá? Então, ficou assim, bem nutrido mesmo. Gostei bastante do resultado. O cheiro tá bem agradável. Ó, o que eu percebo quando vai olhos no meu cabelo, gente, é que ele fica mais escuro. Ele ficou assim, um pouquinho mais escuro. O meu cabelo é um pouco mais claro, né? Então, ele ficou assim pro lado escuro, ó. Mas, tá aqui os meus grisalhos perdidos aqui no meio dos meus escurinhos, tá bom? Então, se você gostou dessa receitinha, pode estar fazendo aí. Se você gostou, quando você vai fazer, deixa nos comentários aqui pra mim. Quero saber o que vocês acharam dessa receitinha de maionese, tá bom? Pode estar fazendo com maionese caseira ou uma maionese assim, né? Pode ser com qualquer marca, tá bom, gente? Beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo, gente. A paz de Deus. A paz de Deus. A paz de Deus.